O Brasil é um país racista, sim. O maior problema do racismo no Brasil é a negação. No Brasil, falar de racismo é feio. As pessoas não querem tocar no assunto. Ninguém quer discutir desigualdade social. Quando você fala de cotas, de ações afirmativas, as pessoas têm opiniões e opiniões diversas. Mas o problema racial não está somente aí e não é a cota que vai resolver o problema racial. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. O Brasil foi o último país a terminar com a escravidão e terminou sem nenhuma estrutura do Estado, sem nenhum programa para realocar essas pessoas negras na sociedade. E durante gerações e gerações e gerações, os negros ficaram à margem da sociedade, com muito menos acesso a bons empregos, a educação, ao ensino de base, ações que geram a igualdade. A injúria racial, as palavras, elas magoam, elas são um grande problema. E as pessoas praticam essas injúrias raciais sem ter consciência do que elas estão falando. Tem uma música do Jorge Aragão que fala se preto de alma branca para você é um exemplo da dignidade, para nós negros nos machuca e nos faz sofrer. Muitas vezes eu fui apresentado em lugares, olha, esse aqui é o da Cunha, ele é delegado de polícia, esse aqui é um preto de alma branca. Eu nunca repudiei, nunca falei nada, nem me sinto vitimizado, mas assim, aquela pessoa cresceu ouvindo injúrias raciais e ela continua propagando sem saber que aquilo machuca o irmão dela. 50% do país é negro. A maior desigualdade racial do Brasil não está nessas injúrias raciais, nessas palavras. Está no acesso. Eu sou delegado de polícia, somos mais de 2 mil delegados de polícia e eu conheço somente 4 delegados de polícia negros. Acredito que existam mais. Não temos ministros negros, tivemos um representante negro no STF. Nos cargos de representatividade, nos cargos de poder, o número de negros é muito baixo. Na minha turma de delegados, éramos em 180 delegados, eu era o único negro. Na minha universidade, na faculdade de direito, de 2 mil alunos na minha época, há 20 anos atrás, éramos em 3 alunos negros. Eu vou falar que não existe racismo no Brasil? Até quando? Eu nunca toquei nesse assunto antes, porque eu acho ele extremamente delicado. As pessoas, o brasileiro de um modo geral, ele acha que se o negro falar de desigualdade racial, o negro está se vitimizando e praticando o racismo reverso. E essa não é a verdade. Volto a falar, a injúria racial, ela machuca, mas a questão não é essa. A questão é você estar em um restaurante de classe média, de classe média alta, ter 30 pessoas comendo e você olhar e ver um negro de 30. A questão é você frequentar um clube, praticar algum esporte e não perceber negros. A minha mulher é branca, minha filha é mulata, meus filhos são mulatos, negros também. A gente, de anos para cá, desenvolvemos o hábito. Todas as vezes que nós vamos num local de nível social médio, não é de nível de elite, nós procuramos contar e ver quantos negros tem no ambiente. A resposta é sempre a mesma. Eu sou o único ou tem mais um? O que eu acho importante, dentro agora do dia da consciência negra, não é a gente tentar resolver o problema de uma vez só. Eu só queria que as pessoas pensassem, que as pessoas refletissem essa injúria racial do negro de alma branca. Amigos meus falam isso para mim várias vezes e acham que eu não fico magoado. Eu fico muito magoado. Mas assim, são meus amigos e eu repito, eles não sabem o que eles estão falando. Se eu falar como negro, se eu colocar numa roda de pessoas brancas a questão da cota, na grande maioria das vezes eu vou ser atacado. Em relação à cota, eu concordo com a cota. Em parte, a cota tem que ser para todo aquele que não teve acesso à educação, não somente para negro. Mas quando a gente fala disso, de todo aquele que não teve acesso, quando a gente chega na favela, a gente tem 70% de negros na comunidade e mais 30% de nordestinos. O número de pessoas brancas, de origem europeia e etc. é muito pequeno. A periferia é negra. Eu sou delegado de polícia, já prendi mais de 4 mil pessoas. Todo dia eu estou vendo que a grande maioria das pessoas que estão infringindo a lei, que estão sendo presas, são negras. Eu converso com eles, eu pergunto. Eu falo, mas por que você está traficando? Por que você foi roubar? A grande maioria das respostas é a seguinte. Doutor, eu tentei emprego, não consegui. Eu tentei trabalhar, não consegui. Eu tentei outros acessos, a minha família está passando fome, eu estou desesperado. Eu não estou negando que existe o criminoso. Tem o criminoso negro e tem o criminoso branco. Mas muitos daqueles que estão na margem da sociedade, eles vão praticar crime às vezes por desespero. O que o negro quer? O que eu gostaria como negro? Eu gostaria de educação de base. Está na hora de lá no ensino, na creche, no fundamental 1, no fundamental 2, até o ensino médio, os excluídos negros, entre outras classes excluídas, terem direito à educação de base e conseguirem concorrer pela vaga de medicina da USP. O negro não quer a vaga de medicina da USP na cota. A grande maioria dos negros não quer isso. Ele quer ter condições de competir. E o que mais me machuca, a parte mais delicada, os negros não gostam de falar da desigualdade racial, porque, tirando os próprios negros, o restante do Brasil nega. Então, quanto mais você vence na vida, minha mãe é semi-analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, eu passei pelo judô, pelo esporte, passei pelo exército, fui oficial do exército, sou delegado de polícia, tive cargos de chefia e sempre olhei para o lado e sempre estava sozinho. E sempre muitos poucos negros nesses cargos de liderança, nos cargos de chefia. Mas tinha que ter mais negro por quê? Porque tem que ser igual? Porque é uma disputa? Não. Tinha que simplesmente ser isonômico. Tinha que ser automático. Se metade da população é negra, por que o negro está sempre na favela e na elite, nas lideranças o negro não está? Isso, por si só, mostra a desigualdade racial. A gente, as pessoas se surpreendem, falam Nossa, você é delegado de polícia negro. Não devia ter surpresa nenhuma. Tinha que ser totalmente normal. As pessoas falam da Maju, da Maria Júlia Coutinho, o apresentador da Globo, Nossa, uma apresentadora negra. Só o fato de causar essa estranheza, já é a desigualdade racial escraxada para a gente. E isso acontece o dia inteiro. Muitas vezes eu vou em lugares, as pessoas, Nossa, você é delegado? Eu era delegado em Miracatu. Duas mulheres entraram correndo na delegacia, uma branca e uma negra. E eu estava parado na porta da delegacia. A mulher negra falou para mim, eu queria falar com o delegado de polícia. Eu falei, pois não, senhora, pode falar. Ela falou, não, com o delegado eu queria falar. Eu falei, pois não, senhora, pode falar. Ela falou, não, meu filho, você não... A negra, a negra falou isso para mim. Eu falei, eu falei, senhora, eu sou o delegado de polícia. Quando eu falei isso, ela começou a gritar, aleluia, senhor, obrigado, senhor. A outra mulher branca se aproximou, ela falou assim, agora você vai ver, você me xingou, você me injuriou, por causa da minha cor, olha agora, ele é negro também. Então, assim, já acontecendo ali, a própria negra me discriminou sem nem perceber, porque eu era negro, ela não conseguia acreditar que eu era delegado. Depois, ela quis usar isso contra quem tinha praticado injúria racial contra ela. É uma sequência de desigualdade, de racismo, que as pessoas não sabem nem o porquê e nem da onde, sabe? E isso vem de um processo de abolição da escravatura desestruturado. Eu não tô aqui pra fazer propaganda. Falar assim, ah, da Cunha, por que você demorou tanto pra falar disso? Porque eu nunca me senti à vontade. Porque talvez a mensagem que eu queria passar, ela não fosse tão forte se eu não tivesse me destacado socialmente, se eu não fosse delegado de polícia negro, né? E eu passo essa mensagem pra negros, pra brancos, pra todos. Vamos olhar pras minorias. E estatisticamente, a maior minoria que nós temos é a negra, mas temos outras minorias. E assim, as pessoas têm que ter o direito de sonhar. O que eu sempre quis, eu nunca tive o direito de sonhar com medicina na USP. Eu fui pro exército, eu fui ser delegado, e eu fui seguindo os caminhos das oportunidades que me apareceram. Eu acho que a gente tem que, é consciência negra, a gente tem que pensar assim. Tô falando hoje porque acho que chegou o momento de eu falar. Eu acho que a gente tem que pensar em diminuir a desigualdade. Só isso. Existe racismo, mas o Brasil é um país maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, e se a gente, se todos nós, com inteligência, pensarmos, tivermos ideias, juntos, a gente vai diminuir essa desigualdade e não vai se assustar por um negro estar no STF ou por um negro estar em algum lugar e também não vai fazer a conta se é negro ou se é branco. A desigualdade racial, ela vai terminar o dia que ninguém mais olhar pra cor de ninguém. São raros os momentos que eu lembro que eu sou negro. As pessoas me lembram que eu sou negro. Mas eu não lembro que eu sou negro e nem lembro que ninguém é branco ou negro. Eu lembro só que eu sou um ser humano. Mas quando eu olho pra essas questões de educação, pra tudo isso que a gente tá debatendo, eu falo, infelizmente, existe a desigualdade racial e existe o racismo. Eu sou delegado de polícia, eu sou negro, injúria racial é crime e racismo é crime. Eu tô de olho nisso aí. E aí ae